Aqui de cima, a vista é deslumbrante. Você não fez nenhuma anotação no andar de baixo. Será que você vai conseguir lembrar de tudo que a gente conversou? Que tapete, aonde, essas coisas. Eu não preciso anotar nada, não. Minha memória é ótima. E a sua memória, Alessandra? Como é? Minha memória? Você gosta de ouvir a conversa dos outros. Será que você consegue guardar tudo o que houve na memória? Como assim? Não se faça de bobinha. Comigo, Nicole. Eu não sei do que você está falando. Ela sabe? Sabe, sim. Como que sabe? Meu nome é que eu sou. Você ouviu a minha conversa com a Angela? A Angela disse que você matou a mãe do Beto. Você é uma assassina. Uma assassina? Ai, de palavra brega. Ai, não. Eu prefiro dizer que eu sei me lembrar das pedras que aparecem no meu caminho. Eu envenenou. Primeiro eu fiquei amiga dela. Tenho confiança. Depois, Alessandra. Depois eu fui dando pequenas doses de veneno pra ela. Dose que o meu médico podia detectar. Você é louca? Ih! O que? Você vai ser presa. Sua assassina. Ah, não vou. Não vou ser presa não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Beto pra mim. Sabe por quê? Porque eu amo o meu enteado. Eu vou ter o que ele tá dentro. Eu vou contar tudo pro Beto. É? Eu vou contar tudo pro Beto. Não vai dele. Só que você se levar e fechando. Você vai fazer isso. Você sabe por quê? Eu vou pegar o Beto. Que louca! Que louca! Cansei de esperar. Vou resolver isso por outro. Susana, meu amor. Você adora me desafiar, né amor? Sim. Salve a Alessandra, pelo amor de Deus. Não deixe ela morrer. Salve a minha amiga. Paciente, eu não tenho sinais vitais. Não morre, Alessandra. Não morre. Não morre. Ai, não. Doutora, ela está incrível. Ela não pode. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não aceito. Eu não aceito. Ela só tá doceito. Tira essa mulher daqui, por favor. Eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar. Pude. Eu vou cuidar dela. Essa bolsa não pode superar. Alessandra. Tirei. Leve ela daqui. Leve ela daqui. Eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar.